Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que a gente tá chegando. Mano, nova meta no canal, 18 mil inscritos aí, dá aquela moral, eu aposto que vocês vão curtir bagarai e já me segue também no Instagram, arroba Rafa Nunes. E gente, live sempre às 21h30 aqui no canal, então ativa o sininho pra não perder, beleza? É nóis. Mas dá dois recadinhos, a gente tá com o rap do Itador Yuji, mano do céu, eu amo o Jujutsu Kaisen. Então, o receptáculo de Sukuna, TK Raps, é foda bagarai, já fiz alguns reacts dele também aqui no canal, mano. Salve, salve, mano, TK, é nóis. E mano, como eu falei, eu amo o Jujutsu Kaisen, fiquei triste que acabou na última sexta-feira, né mano. Sexta-feira retrasada foi o último episódio, não foi nem nessa. Cara, eu tô doido pra ter segunda temporada, mas eles deram uma pausa agora no estúdio. E eu fiquei tipo, mano, quero ver. Só que quem acompanha o mangá, enfim, sabe da história, mas a gente quer ver animação, a gente quer ver um anime, mano. A gente quer hypar de novo, porque foi o melhor anime de 2020 e com certeza de 2021 também, né. Enfim, falei demais, né. Vamos lá, mano, TK. Salve, salve, eu aposto que vai ser uma obra de arte. Eu sei que tu deixou o like, se inscreveu no canal. Então, bora lá. Já parou pra escutar as músicas no Spotify? E também nas outras plataformas digitais? Tá esperando o quê? Link na descrição. Atenção. 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 e eu já vi a morte da distância e já não tem como evitar Eu fiz uma promessa que não tem como quebrar Mas o sentido medo eu não caio em rendição Traçava meus amigos se eu deter a maldição Mas a renda não acabou Mas eu se humilhou só tenho uma decisão Engolindo o dedo muda a expressão do rosto E a mão de seu chocuna toma conta do meu corpo Libertando o poder, eu sei que vou vencer Esse é o poder do chocuna que agora pinta em mim Agora é libertado, eu vou fazer um massacre Mulheres e crianças até já não como crime Seu corpo é espolado, sofre a minha diversão Esse mundo agora não é o seu rei da maldição Eu sei que quero vencer, mas não vou me render Sou o receptáculo que corta a maldição Eu sei que quero vencer, mas não vou me render Sei lutei por tudo, mas ele se libertou Enfrenta o maldição, força pra mudar a decadência Não quebro minhas sonestas, essa é a minha receita Eu sei que quero vencer no chute, meu forte sou lute Fizão o poder feito de Issa Toriúde A sorte de sucesso era o meu milhão Sou o único capaz de cruzar essa maldição Eu sei que quero vencer no chute, meu forte sou lute Fizão o poder feito de Issa Toriúde Tão quebrado, tão quebrado Meu corpo inteiro se despedaçou Tão quebrado, tão quebrado Meu coração chocuna arrancou Membro do colégio Xuxuxu Eu achei que era forte pra poder escolher como ia morrer Mas deixo uma maldição rank S Percebi que era fraco, contra ela nada eu pude passar Eu sou verdadeiro, eu vou libertar Com gosto eu inicio um novo treinamento Yeah, yeah, yeah Elas acham que eu morri Em uma luta interna contra o Xuxuxu Não vejo ressurgir Tipo um veneno Passou-me meu corpo, chocuna e Slack Venom Mas eu compreendo Finalmente entendo Meu maior inimigo mora no meu pensamento Você matou o meu amigo então eu vou mostrar Que não trependo desse monstro câncer forte assim A forma da soma eu também vou poder socar Se disso e puder tu vai ser bem mais fácil sim Oh Vejo Mas não sei correr meu corpo inteiro Nada que faça me deixa ileso Quando me sinto tão aprisionado Eu sou chocuna com fome meu corpo inteiro Mas eu não quero que seja assim Yeah, 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 yeah Com a luta até eu viro Poder sou eu veneno Me fez um monte de susto Eu estava mudando a decadência Não quebro minhas somestras Essa era minha essência Podência no jute Poder sou lute Pista o poder feito de Issa Toriúde A sorte de sucesso era o meu melhor Eu sou um monico capaz de encontrar essa manital Poder sou eu no jute Se você sou lute Pista o poder feito de Issa Toriúde Carvalho Que isso, fanil Mano, sensacional, gente Assim vem com as minhas gritos Nossa, tô arrepiada, mano Use na arte gráfica Mano, clicar na voz, mano Yeah Mano do céu, mano Enfim, fanil Que delícia, velho Que que foi isso, gente Gal... Mano, não tem o que dizer Eu amo o Jujitsu Kaisen E eu fiquei tem umas horas Que eu fiquei prestando atenção Na animação com a letra, mano Fiquei tipo What the hell, mano Sensacional, perfeito Enfim Mano, TK é isso, mano Não tem o que falar Sensacional O beatzinho Do Sidney também E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu Deixa o like pro mano TK Lá Aqui, ó Deixa o like lá O link vai estar na descrição, né Aqui, pra vocês irem lá Deixa um like também Escutarem a música E... Mano, a gente tá chegando agora A nova meta 18 mil inscritos Então dá aquela força Dá aquela moral Vocês não vão se arrepender E já comenta um outro react Pra gente trazer aqui Seja do TK Do Sidney Não sei, mano Comenta aí que a gente vai trazer, beleza? Me segue no Instagram também Arroba Rafa Nunes Então era isso, pessoal Mano, TK é nóis Mano, Sidney é nóis Valeu, falouz e fui!